Como criar resultados mais rápidos utilizando a ferramenta do Ho'oponopono? Eu sou Alisson May e estou aqui para compartilhar um pouco das minhas vivências, das minhas experiências e das minhas manifestações. E após fazer um estudo detalhado deste livro, Limite Zero, do Dr. Gioe Vitale, onde ele traz o conhecimento sobre a ferramenta do Ho'oponopono de identidade própria, vamos aqui continuar e eu quero contar para você como que eu fiz para manifestar essa fonte, a fonte da riqueza que agora entrou neste espaço, mais uma peça que eu ganhei da espiritualidade. Isso aqui foi um presente que veio do plano espiritual para chegar aqui neste espaço onde eu utilizo para fazer meus atendimentos. Então vamos lá, e antes de mais nada já dá o seu like aí, já deixa seu like se você caiu aqui pela primeira vez neste canal. Eu quero trazer um pouco de como conquistar resultados mais rápidos. O que foi falado aqui pelos autores, Dr. Gioe Vitale e Dr. Hugh Lee, onde ele traz assim esse conhecimento, essa expansão. Então nós vamos ler agora o capítulo, como criar resultados mais rápidos. E eu vou contar o que eu fiz para manifestar essa fonte que vai ficar jorrando aqui, água viva para você. Vamos lá. Não dizemos por favor me perdoe para o divino, porque o divino precisa ouvi-lo. Nós o dizemos porque nós precisamos ouvi-lo. Dr. Hugh Lee, 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 Hugh Lee. Toda vez que eu vou falar Dr. Hugh Lee, 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 Hugh Lee. Eu dou uma agarradinha, mas é normal. Tudo bem, vamos lá. Apesar de todos os depoimentos que você leu no capítulo anterior, eu tinha as minhas dúvidas. Eu tenho certeza que também você tem dúvidas sobre o Ho'oponopono, né? Eu disse ao Dr. Hugh Lee que nem sempre eu conseguia ver resultados imediatos enquanto eu fazia a limpeza. E ele replicou. Então, se você faz o Ho'oponopono direto aí, só que ao mesmo tempo você não consegue perceber resultados imediatos, vamos ver o que o Dr. Hugh Lee responde para você. Se você pudesse ver um conjunto de resultados da sua limpeza e da limpeza dos outros, você ficaria assombrado. Eu faria mais limpeza. Você retém os erros do mundo na sua alma, assim como eu os retenho na minha. Ele acrescentou. O discernimento de Shakespeare é realmente incrível. Pobre alma, centro da minha terra corrida, escrava desses poderes rebeldes que te cercam. Soneto 146 Shakespeare observava que a razão, o intelecto, a mente, causa a loucura, a confusão e a falta de objetividade. Soneto 129 Além da razão, é perseguido e assim que é obtido. Além da razão, é odiado. Como uma isca engolida, propositalmente colocada para enlouquecer aquele que a toma. Shakespeare enfatiza o problema das memórias. Quando nas sessões de doces pensamentos silenciosos, evoco a lembrança de coisas passadas. Lamento a falta de muitas coisas que busquei e com as antigas aflições renovadas latindo o desperdício do meu precioso tempo. Posso então sofrer pelas mágoas passadas e reencontrar cada raio tristeza com o coração pensando a tristeza lembrança de coisas que já sofri e que padeço novamente como se antes não tivesse feito. Mourner enfatiza o propósito da dádiva da vida da divindade. Purifique, apague, apague e encontre o seu próprio Shangri-La. Onde? Dentro de si mesmo. Eu era uma pessoa mais liberal e tolerante do mundo. Pelo menos, a pessoa chamava de Oi Vitale ou Aua Akua. Mas eu ainda não estava compreendendo a recença do que o Dr. Rioli tentava me dizer. Mas perseverei. Lembrei-me do que escrevi nos meus livros anteriores. A confusão é aquele espaço maravilhoso que antecede a clareza. Bem, eu me encontrava neste estado maravilhoso. Então, assim, às vezes você está confuso sobre a prática do roporopono ou de outras ferramentas de metafísica, de manifestação de realidade. Porque, às vezes, você ainda não experienciou. E, às vezes, você fica confuso. Mas a confusão é um estado maravilhoso que vai trazer o quê? A clareza que você precisa. Muitos terapeutas procuram o Dr. Rioli queixando-se de que estão se sentindo doentes ou achando que não conseguem curar as pessoas que atendem. Consegui me identificar com eles. Comecei um programa de coach de milagres. E queria que os meus coaches entendessem que a maneira de curar os outros era curando a si mesmo. Os outros, na realidade, já eram perfeitos. O Dr. Rioli explicou isso em um e-mail da seguinte maneira. Vamos ver a narrativa do Dr. Rioli, beleza? Estão acompanhando aí? Estão curtindo? Deixa o like e manda um comentário aí. Se você pratica o Ho'oponopono, quais foram os benefícios? Quais foram as manifestações que você criou? Um aluno da turma de identidade própria, por medo do Ho'oponopono, desde o último final de semana, em Calabanzas, Califórnia, gritou de repente, no meio da sessão da tarde, enquanto eu falava. Meu Deus, agora eu sei porque fico enjoado quando pratico a cura dos meus clientes. Tenho deliberadamente assimilado as aflições deles. E não preciso fazer isso. Posso simplesmente fazer uma limpeza nas aflições para que elas vão embora. O aluno captou parte do discernimento que os agentes de cura não captam. Ou seja, o problema não é o cliente. O problema não é o agente de cura. O problema é o que está na mente de Shakespeare quando ele diz que, com antigas aflições renovadas, lastimo o desperdício do meu precioso tempo. O problema são as memórias de erro e reencenadas no subconsciente, no uniripile, que o agente de cura compartilha com o cliente. Vou fazer só um parêntese aqui. O que acontece? Esses dias eu fui fazer uma sessão de abertura de registro sacástico de um cliente que viveu um conflito com sua ex-esposa. Aí eu fui abrir o registro sacástico com relação a essa questão de relacionamento afetivo dele e tal. E de repente eu falei, olha, não é esse último relacionamento. É um relacionamento anterior. E aí ele me deu o nome do relacionamento e falou, olha, essa tal pessoa aqui, você fez ela sofrer demais. E aí eu comecei a sentir a dor. E além do que eu fui acessando ainda mais os registros, eu peguei memórias de pessoas da família dele que haviam morrido. Inclusive, eu comecei até, tipo, sentir falta de ar. E eu nem sabia. Eu falei, nossa, estou sentindo uma falta de ar. Parece que eu estou dentro de uma fumaça. Estou dentro de uma fumaça. Aí o que aconteceu? Eu estava acessando um tio dele que havia falecido por carbonização. E aquilo ali estava latente. E aí eu fui fazendo a limpeza. Sinto muito, eu te amo, por favor, me perdoe. E fui limpando, trazendo consciência, trazendo memória, dentro de um campo, dentro de uma matriz oligráfica, para encaminhar esse espírito do tio dele ali, que foi uma morte muito violenta, foi um acidente de carro, porque o carro foi carbonizado e tal. Então, assim, eu trouxe aquela sensação toda para o atendimento. Porque eu abri o campo. No que eu abri o campo, que eu abri o registro, trouxe isso. E é justamente isso. Quantas vezes, quando eu comecei meus atendimentos, lá em 2015, 16, eu ficava, assim, todo dolorido, porque eu puxava a energia do cliente. Na verdade, é isso aqui, compartilhar as memórias do cliente. Eu sentia a dor física que o cliente sentia. Aí eu tinha que fazer quiropraxia e eu não entendi por que eu fazia. Eu não tinha tanto conhecimento quanto eu tenho hoje. E aí eu percebia que eu ficava cansado, eu ficava exausto nas minhas sessões. Mas, na verdade, eu sou só um agente, um canal aqui agora. Hoje eu já consigo compreender. Eu sei onde que vai sentir. Eu pego, acesso à memória e transmuto ela, tanto em mim, quanto no cliente, quanto no campo. Eu devolvo para a matriz original, para o todo poderoso, para a fonte perfeita. E aí, aquilo ali, o que? Dissolve. Então, vamos lá. Então, se você é terapeuta, já viveu por esse problema, então, assim, saiba que você está compartilhando memória, a experiência que o seu cliente viveu, ou que a família do seu cliente viveu aí. E isso não é memória sua. Entrega para a divindade, para poder purificar e trazer toda a transmutação. Certo? Vamos lá. A identidade própria, por meio do Ho'oponopono, é um processo de solucionar problemas de arrependimento. E perdão e transmutação de qualquer pessoa pode aplicar a si mesmo. É um processo de suplicar a divindade que converta as memórias de erro no unirripili, em zero, em nada. Unirripili é o quê? O subconsciente. O mesmo acontece com você. As memórias de erros no seu unirripili são problemas reencenados, estejam eles relacionados com o peso, com o filho ou com qualquer outra coisa. E a mente consciente, o intelecto, não tem nenhuma dica de como resolver esse problema. Na verdade, ela não tem a menor ideia do que está acontecendo. Por ser este o caso, o Ho'oponopono faz o apelo à divindade interior, aquele que tem conhecimento, para que ela converta em zero quaisquer memórias que possam estar sendo reencenadas no unirripili. É preciso deixar uma coisa bem clara. As expectativas e as intenções não exercem nenhum impacto na divindade. Porque a divindade fará tudo a sua maneira e no seu tempo. Embora eu ainda não estivesse entendendo nada disso, compreendi o poder de dizer eu te amo. Isso me pareceu bastante inocente. Que dano poderia causar se eu dissesse eu te amo o tempo todo? Nenhum. Na verdade, zero. O Dr. Hillley explicou certa vez o seguinte. Para que possamos abrir o caminho para influxo do divino, precisamos primeiro cancelar as memórias. Enquanto as memórias, bloqueios, barra, limitações estão presentes no subconsciente, eles impedem a divindade de nos dar o pão nosso de cada dia. Eu estou fazendo um curso que chama Energy Healing, de André Sampaio. É uma nova formação onde nós conseguimos identificar esses programas, essas memórias que estão rodando no inconsciente da pessoa ou no subconsciente. Terminologia que não afeta. E aí nós desinstalamos, nós acessamos o campo, nós acessamos a divindade. E aí instalamos um novo programa. E aí a pessoa tem um salto quântico, tem uma mudança de crenças de uma maneira absurda. Hoje você não precisa ficar fazendo anos e anos e anos de terapia. Basta algumas sessões dentro de alguns programas ali. Ah, igual eu estava fazendo aqui, um bloqueio de vendas. Bloqueio de amor próprio e autoestima. Eu fiz semana passada de amor próprio e autoestima. O cliente chegou aqui hoje. Eu tive uma outra percepção da vida das pessoas, porque eu percebi que eu pertenço a esse mundo. Eu sei o meu valor. Eu estou integrado. Eu pertenço a minha família. Só isso. E aí o que aconteceu? Ele começou a vender mais. Só que aí hoje eu cheguei e falei, vamos desbloquear sobre vendas. E aí no que eu fui desbloquear sobre vendas? Porque assim, a venda é o que ele falou. Eu escutei tanto, se você não der nada na vida, você vai virar vendedor. Então hoje as pessoas têm muito receio sobre vendas. Sobre vender qualquer tipo de produto. Eu penso o seguinte. Se o produto funciona, se é ético, se é legal, se está ok, o que te impede de vender? Eu, por exemplo, eu vendo as minhas sessões aqui diariamente. Seja sessão de registro sacástico, seja sessão de acompanhamento, seja de terapia, o que quer que seja. Eu sempre estou o que? Fazendo com que a pessoa comece a crescer, evoluir e expandir para que possa ter mais uma concepção. E aí eu vendo o meu produto porque eu acredito. Igual lá, estou fazendo esse energy healing lá. Então assim, o que eu entendo? Que basta acessar o campo, desprogramar você e programar. Porque tudo o que eu estou aprendendo ali, eu já tinha visto em outros livros. Só que aquilo ali está sendo um compilado. É como assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando o aluno está pronto, a ferramenta, a técnica aparece. Isso é muito importante. E isso por isso que eu estou fazendo roupão no ponto para mim. Porque eu também estou fazendo a limpeza constantemente. Certo? Então vamos lá. Continuando aqui. Comecei a sentir que essa ferramenta, eu te amo de limpeza, purificação. E a obliteração precisava ser compartilhada no mundo. Como sou um empreendedor competente, pude enxergar um produto neste caso. E conversei com um dos meus parceiros comerciais, o Beto Obrea. E a respeito de produzir um áudio especial do método. Ele logo concordou. Enquanto ele compunha a música, eu gravava as quatro frases. Também escrevia na cópia do site. O site e o áudio se tornaram um best-seller para a Pathy e para mim. No entanto, o que transmitiu uma sensação melhor do que as vendas foi o fato de que estava ajudando as pessoas a despertar para um poder de simples processo de limpeza. Imagine a ideia de milhares de pessoas dizendo, eu te amo. Então assim, olha como que é importante essas questões, né? Para a gente poder acessar e tal. Aí ele traz aqui o livro lá, o Mr. Fire. Como ele criou esse carro dele. Aí ele vai fazer de algumas ferramentas aqui, como o suporte e tal. E depois eu vou falar. E aí eu quero trazer... Vai, vamos falar agora, vai. Deixa eu falar aqui. Deixa eu acabar esse capítulo aqui, que ele é bem curtinho. Falta duas partes. Mark Ryan, o amigo que me falou pela primeira vez a respeito do misterioso terapeuta, que ajudava a curar criminosos com problemas mentais, também se juntou a mim para criar um produto baseado nas ideias de Dr. Hughley. Mark e eu desenvolvemos um DVD subliminar. A ideia é tornar a mudança fácil e tranquila. Tudo que você faz é colocar no DVD, em qualquer aparelho, relaxar e assistir o programa. Você vai ouvir histórias contadas por Mark ou por mim e uma música original. Conscientemente, você verá belos cenários, como ilhas e nuvens. O que não verá conscientemente são mensagens subliminadas, que reluzem na tela apenas por alguns momentos. Essas mensagens são como telegramas enviadas para o seu subconsciente. Elas exibem rapidamente as palavras necessárias para ajudar a se livrar de quaisquer ressentimento para permitir sentir o amor. O DVD inteiro foi concebido para ajudar as pessoas a perdoar e amar novamente. Esse produto foi desenvolvido para ajudar as pessoas a eliminar os bloqueios negativos dentro de si mesmo. À medida que elas iam se purificando, chegava mais perto.